Mas eu acredito que tem que ser justificado, tá bom? Estando desse jeito, eu só montei a minha posição para ficar registrado, eu prefiro ter o embate aqui. E não é bom quando nós temos um embate caloroso aqui, né, presidente? A Yara, a vereadora aqui, ela adora discutir comigo, né? Adora. Eu já discuti até com o presidente da Câmara aqui. E o presidente é colega, né? Presidente, né? Não, não vai ter graça. Se eu for discutir com a vereadora Yara online, não vai ter graça. Eu prefiro discutir com a Yara aqui. Não tem graça nenhuma, né? Então, essa é a minha consideração. Vereador, acho que se você quiser subir aqui e usar o tempo, eu já encerrei. Quer usar a parte? Tá bom. Fica à vontade. Eu vou descer, senhor presidente. Eu já deixei minhas considerações e aí cada um vota comum. Senhor presidente, só queria concordar com o Dylan, até porque, isso que eu queria ter falado naquela hora com o Covidão, porque quando eu tive, eu nunca faltei nenhuma sessão. Quando eu tive Covid, eu usei a sessão virtual, né, para mim poder participar. Mas também, em outras ocasiões, também utilizei, por exemplo, teve uma extraordinária, até que é aquela que teve o negócio das cotas, né, dos servidores, etc. Eu estava com uma reunião lá no Frambonha com o secretário, já tinha marcado população. Então, eu participei, eu estava aqui, né, à toa que eu fui correndo para lá, estava de terno e participei também ali da sessão. E também teve um caso que uma pessoa da minha família passou mal e foi passar num procedimento cirúrgico de urgência. Então, eu fui, né, tive que correr lá e também participei da sessão online. Mas eu concordo com o Gila, sou a favor, mas eu acho que precisa ter a justificativa para inibir aquilo que o Vitão falou. A pessoa está numa praia, está num resort, né, tem que justificar. Eu acho que existe esse meio-termo até para a gente poder participar da sessão. Obrigado, presidente. Vereadores, vereadores. Obrigado. O próximo é o vereador Cícero João. Vamos abrir a palavra para o Cícero. Depois, o vereador Fausto também está escrito. Olá, Cícero João de Madureira. Olá, Cícero João de Madureira. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Está aberto, Cícero. Está aberto, Cícero. O seu... O seu som está... Está ouvindo aí? O seu som está... Você está ouvindo? Aumenta o seu som aí, vereador Cícero, porque não está... Aumenta o seu som aí, vereador Cícero. Você está ouvindo agora? Está muito ruim ainda. Está muito ruim. Está muito ruim ainda. Está baixo? E agora? Melhorou, melhorou. Está ouvindo agora? Melhorou, melhorou. Vamos lá, seu vereador. Presidente, boa tarde, vereadores, vereadoras. Eu sentia, assim, algo direcionado a esse vereador na discussão passada do vereador anterior que se discussou, não o vereador Dila, onde o vereador que doa salário que eu conheço na Câmara, se chama Cícero João, foi um propósito que ele foi eleito e que ele gasta 2 mil reais de gasolina. Esse vereador não gasta gasolina fazendo campanha. Esse vereador gasta gasolina trabalhando para a população, atendendo a população todos os dias na rua. Esse vereador, quando entrou na Câmara Municipal de Sorocaba, já entrou um vereador, graças a meu bom Deus, entrou rico, entrou com apartamento na praia, chacra e outros imóveis. Mas nós temos vereadores aí, presidente, que entrou na Câmara, pobre, e hoje tem casa na praia e tem chacra. Mas a população não sabe disso. Mas eu sei a população, eu sei isso. Eu tenho conhecimento e posso mostrar escrituras e contratos dessas pessoas. Então, esse vereador não tem nada a mentir e enganar a população. Esse vereador sempre vai estar falando a verdade da população. Eu entrei rico na política. Eu já entrei rico na política, graças a Deus. E nunca menti para a população que eu sou um pobre, cuidado. Vereador, vereador Chico, dá uma olhadinha bem na Câmara. O senhor aí está pegando só. Vira o celular aí. Enquadra o senhor aí no celular. Não na dos homens, o celular. Aê. Aê. Tá ouvindo agora? Agora tô ouvindo. Então, esse vereador já entrou rico na política, excelência. Como eu tô sendo aí falado que gasto gasolina, eu não gasto gasolina fazendo campanha. Eu gasto gasolina do meu bolso. Fazendo minhas campanhas, meus trabalhos. Agora, pra trabalhar pra município, eu trabalho pra atender a população com o veículo da Câmara. E pra trabalhar, eu recebo muito bem um salário que é muito bem pago também, mas eu faço a doação com o maior carinho. Porque quando eu entrei na política, eu entrei com esse propósito. Eu não entrei com o propósito de ficar rico na política. Eu não entrei com o propósito de comprar casa na praia. Eu não entrei com o propósito de ter chacra em bairro de Sorocaba. Eu já tinha chacra nos bairros de Sorocaba. Eu já tenho um caso em Sorocaba. Eu já tenho um apartamento na praia. Graças a Deus. Trabalhei e já entrei na política rico. E não tenho vergonha de falar isso pra ninguém, porque a maioria das pessoas que me conhecem sabe da minha situação financeira. Eu não dou nenhuma de coitado de filho de pedreiro e vivo na praia surfando. Não dou nenhuma de coitado no final de semana, tá na casa, na piscina, aqui na minha chacra. Agora, direcione-se, seja prático, Vitão. Direcione-se essa palavra ao vereador Cícero João e o Cícero João está falando pra vossa excelência. Eu não entrei na política sem casa na praia. Eu não entrei na política sem chacra, vereador Vitão. Agora, direcione-se, sempre a palavra e fale, denome as pessoas, Vitão. Eu respeito você, Vitão. Tá muito ruim o som, vereador. Vamos tocar o barco pra frente. Tá muito ruim o som. Tá caindo, tá caindo aqui, ó. Fala pras pessoas quem sou eu e falo quem eu estou, sempre. Eu não me escuto falando que eu sou filho de pedreiro. Nunca fui filho de pedreiro, honro, igual, e dou valor a quem é filho de pedreiro. Tá muito ruim. Vamos tentar reclamar que tá aí, porque o negócio tá... Tá muito ruim. Amarela deve estar alta no lugar que ele está, então tá ruim o som. Vamos votar, vai. Vamos votar. O falso vai... Vamos votar, vamos votar. É encerrada a discussão. Vereador L. Brasileiro. Ancaminhamento, voto sim. O L. Brasileiro. Cristiano Passo, voto. A Fernanda, por favor. Vereador Cícero. Vereador Cícero. Vereador Cícero, o voto, por favor. Rodrigo do Treviso, o voto. Vereador Cícero João, dá um positivo, alguma coisa, se manifesta aí o voto, por favor. Nós estamos em votação. O investimento que o presidente fez aqui na casa para... Se você não tá conseguindo... Tá muito ruim a conexão. Faz assim, ó. Se tá votando sim ou assim, ó. Não estamos ouvindo você. Tá piraí, ali não funciona, hein, né? Sim ou não? Eu voto sim, Vossa Excelência. Faz assim, ó. Você vai votar sim ou não? Não, deixa eu ir mais de dele, deixa eu ir mais de dele para mim. Ah, é, voto sim. Então, os 20 vereadores já votou. Encerrada a votação. Como teve 15 votos, aqui, com o do CIS16, foi aprovado com o voto contrário da Fernanda, do Dila e do Vitão e do Ítalo. Então, o próximo projeto... Eu gostaria que zerasse a... Nós vamos entrar na... Em segunda discussão, zerar o painel para entrar na próxima sessão. Estão fazendo até cirurgia hoje, vinha online, mexe? Tá, tudo. Não, hoje pode ver que o pessoal faz tudo, a medicina está bem adiantada, tudo. Seu presidente, fazer a justificativa de voto aqui, votei sim, votei sim nesse projeto. Eu sou um cara que eu não gosto de votar em retrocesso. Eu estava me recordando aqui, o vereador Silvano, o vereador Aite, e a tecnologia, ela vem para ajudar em diversas situações. Eu lembro aqui, quando nós tivemos a discussão dos aplicativos aqui em Sorocaba, que era para trabalhar aqui em Sorocaba, liberar e regulamentar aí os motoristas por aplicativo em Sorocaba, a discussão que teve muito grande, o pessoal não queria. É uma tecnologia que veio, uma ferramenta que veio trazer evolução para o município, gerar emprego, criar oportunidade para muitas pessoas. E veja essa mesma ferramenta, como foi falado agora aqui, tem pessoas fazendo cirurgia pela internet, online, ajudando a vida das pessoas, consultas online, consulta online. E aqui, certos tipos de comentário que foi colocado, todo mundo adulto, o pessoal aqui que está aqui nessa Casa de Leis, tantos vereadores e vereadoras, tem compromisso com a população. Aqui, vereador Silvano, vereador Dini, nós participamos em algumas comissões, comissão permanente, comissão de estudo. Eu recordo quando, em 2017, eu estive na cidade de Londrina, discutindo a questão de melhorar o transporte público aqui para a nossa cidade, trouxemos aí várias sugestões, e eu precisei ficar ausente em duas sessões. Eu fui uma em Londrina e depois fui outra em Brasília. Hoje nós temos a oportunidade de, com esse sistema, poder continuar o nosso trabalho, de voltar na sessão, porque se convoca uma sessão extraordinária para amanhã, e você está lá fora, você não vai poder participar da sessão, e com um assunto tão importante. Então, é uma tecnologia que vem para ajudar o mecanismo. Nós temos que saber, vereador Rodrigo Treviso, o bom uso da ferramenta. Está certo que você, uma pessoa adulta, uma pessoa de família, não vai ir em uma praia, tomar cerveja e voltar na internet. Isso não tem lógica. E, se acontecer isso, o município sabe quem está fazendo de forma errada. Aqui você pode brigar pelo direito da população de todas as formas, o que você não pode é ficar excluído de poder participar. Entendeu? Acontece em período, presidente Cláudio, em recesso nós tivemos sessão extraordinária, está todo mundo viajando. Olha, todo mundo participou da sessão, pôde votar. Quer dizer, é uma ferramenta que veio. O senhor fez agora aqui na casa um baita investimento em tecnologia para o uso, para o bom uso aqui da Câmara. Está aí, hoje, no aplicativo, você consegue ter a pauta inteirinha da discussão da sessão, para você estar ali conhecendo o projeto, poder votar pelo projeto. Então, quer dizer, ninguém de nós está imune de acontecer um problema em outra cidade, ou até um parente da gente morrer em outra cidade, e ter uma votação importante, e você estar lá na outra cidade, poder participar da sessão, por lá, para dar o seu voto na sua opinião. É uma tecnologia importante que nós temos que saber respeitar. Agora, quem fizer o mau uso dessa ferramenta vai acontecer que nem aconteceu com o cidadão que foi lá. O mamãe falei, fazer uma comparação, quis aparecer tanto pela internet que acabou surpreendendo mais do que devia. Aparece. Então, cada um usando a ferramenta de acordo com o que ela está feita para nós utilizarmos aqui, nós vamos fazer o bom uso. Agora, aquele que fizer o mau uso vai aparecer para as pessoas fazendo o mau uso, e ele vai responder por isso. Agora, você não pode ficar excluído de votar por um incidente que aconteceu com você fora do município de Sorocaba. Agora, a pessoa não participar em todas as sessões, estando aqui, tem vereador aqui que votou não, mas muitas vezes, estando aqui na própria Câmara Municipal, ele vai lá no gabinete dele para votar online. Discuta o projeto lá e depois vem para o plenário, fica passeando, e ainda votou não. Quer dizer, isso é uma hipocrisia. Eu acho que a ferramenta é um mecanismo importante para a casa. O investimento que foi feito nessa ferramenta, ela trouxe vários benefícios para que nós não deixamos de participar das sessões. E hoje, falar que não quer a sessão ser mista, não é obrigatório você ficar na sua casa e votar pela internet. É o momento que você precisar dessa ferramenta, ela vai estar disponível para você poder utilizar ela. Está bom, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Tendo o número regimental, fica aberto o nosso projeto de lei 61-2022, do que altera a emenda e a redação do artigo 1º da lei 12.373, de 20 de setembro de 2021. Esse foi o substitutivo que o João apresentou, então vamos colocar em discussão o substitutivo. É encerrada a discussão e eu coloco... É encerrada a discussão e eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovados. Vossa Excelência quer falar no... Eu acho que é no 96, Vossa Excelência, pode deixar que eu... Já está escrito. Projeto de lei 9-5-2022, do Executivo, que cria cargos exclusivos de carreiras no quadro. Eu coloco em discussão... Esse é o 95. É encerrada a discussão. É no painel. Vamos colocar em votação o projeto e a emenda os dois no painel. Verador, o voto, Vinícius, por favor. Vitão do Cachorrão. O voto... É encerrada a votação. Tendo obtido 18 votos. Foi aprovado. Eu coloco em emenda também. A emenda é no painel, senhores vereadores. Mais uma votação no painel. Vinícius, no painel. Cadê a doutora Márcia? O que tem? O que tem? O voto sim na emenda, senhoras vereadoras. Vereador Dila, a votação. Vereador Luiz Santos, por favor, o voto. Vereador Dila, o voto. É encerrado a votação. Tendo obtido 20 votos, declara aprovado o projeto e a emenda. O próximo projeto é o projeto que a Fernanda está escrita, o João também vai falar. O projeto de lei 9.6.2022, que altera a redação do artigo 19 da lei 12.437, de 12 de novembro de 2021, que institui o regime de previdência cumprimentar para os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos no âmbito do município de Serocaba e da outra providência. Eu coloco em discussão com a palavra o líder do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, em novembro do ano passado, nós discutimos e aprovamos a lei 12.437, de 12 de novembro de 2021, que institui o regime previdenciário cumprimentar para os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos no âmbito do município fixa limite máximo de concessão de aposentadorias e pensões do regime previdenciário, que trata do artigo 40 da Constituição Federal. Pois bem, na época, nós aprovamos, houve uma emenda constitucional, que criou um teto de pagamento para os futuros servidores públicos municipais, que é o teto da Previdência Privada, que é no valor aproximadamente de seis mil e tantos mil reais. E para que pudesse ser dada uma alternativa? Para que os funcionários públicos que têm um salário elevado pudessem complementar... Para que os servidores públicos municipais, que possuem altos salários em função das suas funções, pudessem, na sua aposentadoria, continuar recebendo uma complementação, que já não é possível mais em função da Fundação. Então, se pudesse ter um regime complementar na sua aposentadoria, nós aprovamos uma lei dando a possibilidade dessa complementação, que é o regime de Previdência complementar. Pois bem, isso foi aprovado, está sendo implementado na Prefeitura Municipal, está sendo implantado, porém, em função de ser um processo lento, nós tivemos um problema no artigo 19 dessa referida lei que nós aprovamos aqui. No artigo 19, coloca o seguinte, as nomeações dos novos servidores para o cargo efetivo no município de Sorocaba que possuam subsídio ou remuneração do cargo acima dos valores máximos estabelecidos pelas aposentadorias e pensões do regime geral da Previdência, que é aquele valor de seis mil e tantos mil reais, ficam condicionadas ao início da vigência do regime de Previdência complementar, previsto no artigo 3º dessa lei, ressalvadas as nomeações nas áreas de educação, saúde e previdência. Pois bem, as áreas que são áreas sensíveis e que precisam de uma resposta rápida da vinda desses servidores para trabalhar na Prefeitura, são da educação, saúde... Então, a exceção desses servidores da educação, saúde e segurança, que é dada a abertura que eles possam ser chamados antes que seja implantado esse regime especial, os demais não. E nós temos muitos servidores de várias áreas, principalmente da área de saúde, médico, procurador em especial, que têm altos salários, eles estão impedidos de poder vir e trabalhar e serem nomeados na Prefeitura Municipal de Sorocaba, e nós estamos precisando desses servidores. Então, qual a adequação que nós fizemos? Até o início da vigência do regime de Previdência complementar, na forma do artigo 3º da lei, das nomeações dos servidores públicos, etc., que possuem subsídio ou remuneração do cargo acima do limite máximo estabelecido para os benefícios da aposentadoria, que é os R$ 6 mil e tantos mil, serão admitidas apenas as seguintes hipóteses. Um, para a reposição do quadro defasado de servidores, aí não tinha anteriormente e agora passa a ter, para a reposição do quadro defasado de servidores, e nós temos uma quantidade grande de servidores que está com o quadro defasado. Mas não é qualquer servidor, é servidor que tem uma remuneração, que na sua... Salário inicial acima de R$ 6 mil e quanto que é? R$ 6.600. Então, nós estamos tendo a necessidade de colocar para dentro, principalmente procuradores, médicos e outros profissionais. Pois não, vereador? Tem emenda aí, querida, disso? Tem emenda não? Não. Tá. João, é coisa rápida. É isso, né, vereador? Nós acabamos de aprovar, Fernanda, agora, o cargo para médico veterinário e o salário é R$ 9 mil e pouco. Isso aí é um exemplo. Neste caso, se a gente não fizer alteração, esse inicial de R$ 9 mil não pode ser chamado. Não pode ser chamado. Porque ele está acima dos R$ 6.600. Ele só poderia ser chamado quando tivesse a aposentadoria complementar, que ainda não tem. Então, a ideia é que se chame todos, mesmo que o salário seja acima de R$ 6.600, e ele vai contribuir com a FUNSERV Previdência sobre R$ 6.600. Sim. O a mais, ele pode fazer na privada dele. Ou espera. Não na privada dele, mas na privada dele faz outra coisa. Ou espera. Isso. Ou ele faz, ele escolhe um banco qualquer para fazer a sua aposentadoria privada, ou espera esse convênio da FUNSERV. O disciplinamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba. É essa a ideia. Bom, senhor presidente, não tem muito o que falar. É isso. Acho que os vereadores, eu percebi que estavam todos... Assim que você encerrar, João, nós temos a Fernanda escrita, ela vai estar falando. Não preciso falar mais nada. A vereadora vai falar na palavra... Senhor presidente, eu gostaria de ter ouvido a explicação do líder do governo antes da primeira votação. Não tenho, né, tirei algumas dúvidas aqui. Como eu falei, mais uma vez, sessão extraordinária é um problema, porque os projetos são colocados aqui de uma maneira para serem aprovados rapidamente, sem um estudo aprofundado. Tirei as dúvidas, conversando com a minha assessoria também, e tirando algumas dúvidas com o Salatiel, enquanto discussão do sindicato. E tem essa melhora que vai trazer. Então, nós votaremos favorável a esse projeto. Mas enfatizo, senhor presidente, que as votações... A primeira votação é a primeira, né? Onde a gente coloca as aí, tem o entendimento, apresenta emendas ou não. Então, é importante que haja sempre a discussão e a apresentação do projeto na primeira discussão. Já finalizei. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Projeto 9,6. Os vereadores concordam, permanecem. Como estão os contrários? O que a gente vai manifestar? Aprovado. E já foi, já. O próximo projeto é o 1122, do vereador Fernando Dírio, que acrescenta o artigo 182 à resolução 322, 18 de setembro de 2017, Regimento Interno da Câmara. Eu coloco em discussão. É encerrado a discussão. Eu gostaria que abrisse o painel para nós para dentro. É sobre a sessão. Obrigado. Tem quadra? Tem quadra? Está aberto o painel de votação, senhor. Vereador Falso, por favor, o voto. É no painel. Doutor L, brasileiro. O voto. Pastor Luiz Santos. O voto. Vereador Cícero João de Madureira, de vez em quando, de Belém. Vereador Luiz Santos, por favor, o voto. Silvano Júnior, voto. Vereador Hélio Brasileiro, o voto, por favor. A internet dele também está ruim, também. Vereador Ero Brasileiro. É encerrada a votação. Tendo 15 votos, declarou aprovado. Eu gostaria que zerasse o painel para nós entrarmos na comissão de redação. Eu gostaria que os vereadores pudessem, só a comissão de redação, eu gostaria de entregar um voto em contalações pelo aniversário do nosso amigo Simô, que foi ontem. Se o pessoal puder também entregar. A, um. Tendo o nome do voto, declarou aberto a votação, eu coloco em votação o PL 95. Os vereadores que concordam, permaneçam como estamos, com o contrário que está aprovado. Está encerrado a nossa sessão. Pagas de Deus, nós vamos entregar agora um voto de congratulações para o nosso amigo Simô, o prefeito de Brigadeiro. E obrigado a todos. Obrigado, presidente. Nós convidamos todos os vereadores e vereadoras para permanecerem em plenário, porque, neste momento, nós faremos uma homenagem ao vereador Fábio Simô. Por favor, vereador, presidente. Os demais vereadores que quiserem, por favor, podem vir à frente. Vereador Treviso, Vitão, vereadora Fernanda. Neste momento, então, nós ouviremos o presidente da Casa, Cláudio Sorocaba, que fará a entrega dos votos de congratulações. Eu gostaria... Vou passar aqui para o nosso radialista, né, locutor, para poder ter aí, para fazer a leitura dos votos de congratulações, ao nosso amigo. Presidente, é uma honra poder fazer esse voto de congratulações ao nosso amigo aqui, o Fábio Simô, no qual fez parte do nosso time do PTN em 2016, sempre teve com a gente aí, que Deus continue abençoando, viu? Não, não podemos, não. Ele deu no PTN, depois mudou de nome. Vou ler aqui o voto. Câmara Municipal de Sorocaba, votos de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado na reunião do dia 22 de março de 2022, homenageia o vereador desta Casa de Leis, o senhor Fábio Simô, a Mendes do Carmo Leite, a requerimento do nobre vereador Cláudio Sorocaba, consignando na de seus trabalhos o voto de congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia 23 de março, que é o dia de hoje. Assina aqui o presidente Cláudio, também o pastor Luiz Santos e todos nós vereadores aqui. Receba aí, o senhor entrega para ele aí a placa aqui. Quero aqui agradecer, não tenho palavras aí de estar todos, os vereadores aqui assinaram, é um carinho muito grande aqui junto com vocês, a gente aprende cada dia, eu com uns 15 meses aqui, eu estou junto aqui no nosso Legislativo Sorocabano e agradeço cada um de vocês, se sintam abraçados por este vereador Fábio Simô, não como vereador, mas como um amigo que estou aqui, o que precisar estou à disposição, como muitos aqui eu não conheci, aprendi a conhecer, gostar, e aí a gente está junto, o que precisar, o vereador Vinícius Zait, que tiver a gente já vai fazer um churrasquinho depois, e fico muito feliz, são 41 anos aí, 41 primaveras que a gente está aqui, e cada dia a gente aprende, né, e Deus que abençoa a cada momento da nossa vida, e eu creio que as pessoas que estão aqui, a gente, quando a gente faz anos, aniversários, a gente cria, né, uma maturidade maior, a gente cria uma responsabilidade maior, estar aqui presente junto, né, a Câmara Municipal de Sorocaba e o presidente que fez essa homenagem, todos assinaram, né, agradeço de coração, do fundo do fundo do meu coração, as palavras de muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Não tendo mais nada para tratar, declaro encerrado nosso trabalho e que Deus abençoe a todos. e bom final de semana. Obrigado. 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 Obrigado.